Olá pessoal, essa é a música Quebradas da Noite, de Christine Ralph. É um grande sucesso da década de 80. Se inscreve aí no meu canal, tem mais de 500 músicas sertanejais. A cama está vazia, um travesseiro sobrando O cobertor não me aquece, do vento que está soprando E nas quebradas da noite, pitucas estão queimando E o travesseiro amigo, por ela está esperando E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes são testemunha do meu sofrimento E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes são testemunha do meu sofrimento A cama está vazia, um travesseiro sobrando O cobertor não me aquece, do vento que está soprando E nas quebradas da noite, pitucas estão queimando E o travesseiro amigo, por ela está esperando E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes são testemunha do meu sofrimento E no silêncio da noite, só ouço o barulho do vento Somente as quatro paredes são testemunha do meu sofrimento